Música Mais uma vez, boa tarde, internautas Estamos aqui concretamente no município de Bailombo Onde está a ser feita uma atividade de partido de Empelão Onde nós já tivemos a participação de vários músicos E também tivemos o discurso, primeiro, secretário de Empelão, Luís Nunes Que ele faz menção a alguns objetivos Para o efeito, os atos de massa que temos vindo a realizar E hoje o fazemos aqui no Bailombo Não nos devem manter relaxados pela moldura humana que temos presenciado Pelo contrário, devemos trabalhar cada vez mais com a humildade que nos caracteriza No sentido de irmos sempre às bases e continuar a mobilizar porta a porta Nas ruas, mercados informais E não só, todos os militantes, amigos e simpatizantes Bem como todos os cidadãos Para que absolutamente ninguém fique no desconhecimento da mensagem Do nosso glorioso Empelá e do nosso candidato, o camarada Presidente João Lourenço Camaradas, nesta missão de trabalharmos com o povo e para o povo Temos vindo a implementar distintos projetos Para que as necessidades que afligem as nossas populações Conheçam efetivamente soluções E assim, impactar positivamente na vida das pessoas Para que sintam que o dia de hoje melhorou em relação ao dia de ontem Permitam-me aqui Falando destas duas comunas do município do Bailombo Vamos, na comuna do Tchindumbo Fazer também um posto de saúde novo E vamos reabilitar todas as estruturas do Estado Na comuna do Macamombolo Permitam-me aqui Levar a conhecimento mais uma vez Sobre a imponente infraestrutura Que vai albergar a novidade do Cateavala-Boila Cuja inauguração será realizada brevemente O que virá oferecer mais oportunidade para a juventude de toda a província No acesso à formação académica Pois as infraestruturas de ensino Estamos a construir e colocar à disposição das nossas populações Para além de servirem para substituir as salas precárias existentes E garantir maior acesso ao ensino Permitem, de igual modo, melhorar a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem Tendo em conta que são escolas devidamente equipadas Com destaque para os laboratórios Que permitem os estudantes conciliarem a teoria à prática Por isso é completamente falso Quando alguns que se acham mais entendidos na matéria Afirmam que o MPLA aposta apenas no botão Assim questiono Devemos continuar ou não a construir mais escolas Mais hospitais Mais água e energia Mais vias de comunicação Depela 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 Depela